Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final, porque hoje a gente vai ter um bolo super delicadinho. E faço outro convite a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí aguardando por vocês, mas vamos ver esse bolo, é aquele bico que eu amo de paixão, 402, aqui e bora lá fazer aqui, vou fazer todo o babadinho aqui nele. Número voltado para a gente, a pontinha do bico para o bolo e a gente vai aqui no zigue-zague. Esse babado, ele pode ficar maior ou menor, depende desse movimento que vocês estão fazendo, procurando colocar sempre aí o bico bem próximo ao bolo, para que cole o chantilly no bolo, se a gente deixar distante, o chantilly não cola e ele desce aí no bolo. Parando para limpar a pontinha do bico, sim, e aquele bolo todo branquinho e todo charmoso. Vamos de babado também. Aqui ó, a gente começa aqui pela lateral. E olha, não tem como não se apaixonar, né pessoal? Dani, você usa muito ele, é porque eu gosto do efeito que ele produz, tá? E eu acho que todos nós somos assim, né? A gente acaba usando mais aquilo que a gente gosta. Por isso que as pessoas falam assim, gente, a gente faz, tenho certeza que todo mundo faz o seu melhor, porque a gente faz aquilo que a gente gosta. Mas olha a delicadeza aqui do trabalho, como fica. E vamos a mais uma voltinha com ele aqui, ó. Bico 126 e a gente vai aqui com flores aqui. Vai dar um charme aqui nesse bolo. Um bolo todo branquinho. Mais uma rosa. E aquele bolo que fica mesmo branco, fica charmoso. Tem quem gosta, né pessoal? A gente faz várias cores, daria para fazer tudo colorido também. E nesse eu optei pelo charme do babadinho. E mais uma rosa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Esse bolo todo branquinho, todo charmoso, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal!